Falamos aqui do plantão central da Polícia Civil, deu entrada a um caso na tarde desta segunda-feira, aqui no plantão central, de uma jovem de 28 anos, ela numa atitude corajosa, porém não indicada em situações como essas, ela estava se dirigindo aqui da zona urbana de Caxias para a zona rural. Quando ela chegou no povoado Laranjeiras, no povoado Laranjeiras tem um pontão que dá acesso ao povoado Cajazeiras. Ela estava esperando, ainda do lado do povoado Laranjeiras, ela estava montada numa motocicleta, ela esperava o pontão chegar para que ela pudesse passar para o outro lado do rio Itapecuru, quando uma pessoa chegou armada com uma garruncha, apontou para ela, anunciou o assalto e ela entregou uma motocicleta. Só que nesse momento, no momento em que ela entrega a motocicleta, ela se viu na oportunidade de tentar tomar de volta a motocicleta. E ela avançou contra este rapaz, tomou a arma dele e ele, mesmo assim, ainda levou a motocicleta. Ela chegou aqui muito abalada, inclusive preferiu não gravar a entrevista, mas registrou o boletim de ocorrência. Uma situação muito delicada. A jovem é do povoado Cajazeiras e ela estava tentando passar do povoado Laranjeiras, no primeiro distrito, para Cajazeiras, no terceiro distrito. Porque o que divide o primeiro do terceiro distrito é exatamente o rio Itapecuru. Só lembrando, o povoado Cajazeiras fica logo depois da barriguda do Chico Aristides, aqui no primeiro distrito de Cajazeiras, quem vai aqui pela MA 034. Uma situação muito delicada. A moça chegou muito abalada aqui. Não é recomendável esse tipo de situação reagir, mas ela conseguiu tomar a arma desse rapaz e entregou aqui à polícia. Agora a polícia vai conduzir as investigações para tentar localizar essa motocicleta, recuperar a motocicleta dessa jovem, que no Dia Internacional da Mulher tem essa atitude e consegue tomar a arma do bandido. Outras informações em nossa programação. Julio Massilva com imagens de Júnior Viana para o Jornal da Guanaré. Tchau. Tchau.